O corpo do funileiro Júlio César Santos de Freitas foi encontrado na marquise da loja A Elétrica, na rua Júlio de Castilhos, no início da noite de sexta-feira, 25 de agosto. A empresa de Júlio estaria prestando serviços ao proprietário do prédio ocupado pela loja. Na época, a repórter Thelma Tomaz acompanhou o caso e conversou com um dos proprietários da loja, Jefferson de Freitas Silva. No final da tarde, eles trabalharam durante toda a tarde de sexta-feira, segundo essas informações que obtive junto ao Jefferson, e no final da tarde, ao fechar a loja, ele percebeu que uma das extensões havia ficado pendurada, onde eles estavam trabalhando, entrou em contato com Júlio César e informou, pedindo que ele viesse retirar, porque ele afirmou que não teria condições de subir até o telhado e nem fazer o desligamento desse equipamento. O Júlio se dispôs, então, a buscar no final da tarde. Ele reafirmou insistentemente que essa ferramenta, essa extensão, estaria já desligada da rede elétrica da parte interna da loja. E o Júlio César subiu, então, para recolher esse equipamento, enquanto o Jefferson fechou a loja, saiu. Diz que, ao retornar, apenas para verificar se, de fato, o Júlio tinha retirado a extensão, encontrou a extensão no mesmo lugar, o carro do rapaz, e vislumbrou ali o corpo dele sobre a marquês. Desde então, várias hipóteses sobre a real causa da morte de Júlio César foram levantadas, como por choque elétrico, coração ou mal súbito. A perícia de Santa Cruz do Sul demorou três meses para emitir o laudo final da necropsia, que já está nas mãos do titular da primeira delegacia de polícia, delegado Ricardo Milesi. O laudo afirma que o funileiro Júlio César Santos de Freitas, de 36 anos, morreu eletrocutado. O Júlio César, ao falecer sob aquelas circunstâncias, ele foi encontrado já sem vida num estabelecimento comercial, existindo na época suspeita de que ele tivesse morrido em decorrência de um choque elétrico. Encaminhamos o corpo à necropsia e, na última semana, chegou para nós o resultado do laudo do médico legista, confirmando que a morte foi causada por choque elétrico. Esse exame, esse laudo, foi feito aonde, delegado? Em Santa Maria? Foi feito em Santa Cruz. Existe um rodízio entre Santa Cruz e Cachoeira do Sul, nos casos de necessidade de necropsia. Então, a vítima, naquela ocasião, foi encaminhada para Santa Cruz. 90 dias, em torno de 90 dias, foi o tempo que demorou para vir esse laudo. Por que tanta demora? Isso, eu não sei explicar, né? Porque se trata de um órgão diferente da polícia. No caso, o posto médico legal de Santa Cruz, ele pertence ao Instituto Geral de Perícias, é um órgão que não é vinculado à polícia civil. Então, é uma questão interna do IGP. Oficializado, então, de que a morte do Júlio César foi por choque elétrico, tem-se como saber o que motivou, se foi em função da extensão que ele foi, teria ido buscar lá na Marquise, em cima do telhado da loja, ou se teria sido de rede elétrica? Qual a causa, qual a origem da morte dele? Ele estava trabalhando num local onde havia fiação, então, não se sabe exatamente qual foi o cabo que ensejou a descarga elétrica que acarretou a morte da vítima. Mas, os fatos já foram encaminhados para os órgãos competentes, órgãos administrativos, que vão agora prestar assistência à família e colaborar, então, com o melhor fechamento desse caso. Delegado, a polícia segue no caso, segue alguma investigação para saber realmente qual a origem da morte dele? Uma vez estabelecida a causa da morte, que foi por choque elétrico, o procedimento vai ser encaminhado para o fórum, como eu afirmei antes, as instâncias administrativas que cuidam dessa questão de morte por acidente de trabalho já foram acionadas, as perícias necessárias para esse caso também já foram feitas. Então, não se tratando de um crime, um crime doloso, culposo, a gente encerra a nossa participação nesse caso e encaminha o procedimento para conhecimento do juiz e também do Ministério Público. Mas, a gente dá por encerrada, a princípio, a nossa participação nesse caso. A empresa, ele era prestador de serviço, a empresa, para quem ele prestava serviço, poderá ser de alguma maneira responsabilizada ou não? Isso poderá acontecer na esfera administrativa e esfera judicial, a partir dos elementos que foram colhidos durante a investigação e, sem dúvida, vai ser de grande valia para a família, todas essas perícias que foram realizadas e, certamente, vai haver algum desdobramento disso, mas aí fica na esfera cível. Depende, então, também da iniciativa da família de que o processo tem andamento ou não? Na esfera cível, sem dúvida, porque na questão criminal, por se tratar de uma morte, já apuração automaticamente por parte da polícia e todos os fatos são encaminhados depois ao judiciário. Mas, na questão de indenização, questões trabalhistas, toda essa parte envolve interesse privado, interesse da família, então, cabe a eles agora buscar o auxílio necessário. O senhor teria mais alguma coisa a acrescentar, delegado, sobre esse caso especificamente? Eu acredito que a gente tem, dentro do trabalho, já participei de diversos inquéritos, onde houve acidente de trabalho com morte, Então, nunca é demais ressaltar que é importante as pessoas fazerem uso de equipamentos de proteção individual, tomarem os cuidados necessários, para que esse tipo de situação não venha a acontecer. Muitas vezes, as pessoas acabam negligenciando essa parte, mas é muito importante. Foi o que aconteceu nesse caso? A gente não pode dizer que a morte é resultado de uma única situação, uma única circunstância. São diversos fatores que acabam resultando na morte. Então, esse é mais um caso, onde diversos fatores acabaram se somando para acarretar a morte da vítima. Então, como eu falei, tomando cuidados básicos, cuidados que todos já têm conhecimento, quem é profissional da área tem conhecimento. Então, minimiza os riscos e, sem dúvidas, eu acho que é importante ressaltar isso. Tenham cuidado, todos têm cuidado para evitar novos casos. Tenham cuidado, todos têm cuidado, todos têm cuidado.